Quem passou ontem à noite, bem próximo à Avenida Nossa Senhora da Paz, no Jardim Vista Alegre, em Rio Preto, ficou assustadíssimo com o barulho de tiros, viu? Mas podem ficar tranquilos que eu vou te explicar realmente o que aconteceu. É que policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia fizeram uma simulação de ocorrência de roubo a um carro forte, viu? Essa ação fez parte de um treinamento de intervenção da polícia e teve apoio da PM, do Corpo de Bombeiros e também do Grau. Além disso, participaram colaboradores de uma empresa de segurança privada. Equipes da PM de Bauru, Ribeirão Preto, Marília, Barretos, Prudente e Arassatuba também assistiram a esse treinamento.